oi pessoal tudo bom com vocês mais um vídeo de dicas de presente para o dia das mães e hoje tá muito bonito e artesanal do jeito que eu gosto e que tenho certeza que vocês gostam também eu fiz com papel craft que é maravilhoso e deixa tudo muito bonito e esse estilo que eu tô usando aqui gente que eu vou fazer para vocês essa lembrancinha é no estilo lá dos Estados Unidos nas livrarias de lá você encontra os livros exatamente do jeito que eu vou fazer aqui as livrarias daqui também já estão aderindo essa ideia fica muito bonito eu também fiz um cartão e se você quiser aprender vem comigo para o passo a passo eu vou usar esse papel craft da paint color lá você encontra papel craft para você fazer o que você quiser e esse livro que eu vou fazer o pacotinho já é bem bacana ele já é meio craft mesmo e ele é bem bonito mas você pode fazer com o tamanho de livro que você quiser tá bom e aí é fácil demais gente é só você colocar o livro no meio fechar e do lado e do outro colocar um adesivo no meio para que ele não se abra inclusive eu fiz um coração com esse vinil que também é da paint color que serve para você encapar móveis objetos paredes ou o que você quiser eu tenho de todas as cores e eu já preparei uma mala vintage para você também dar para sua mãe ou para você mesmo que tá incrível eu posto ainda essa semana tá bom e olha só a gente eu prendi aqui com esse adesivo eu também vou precisar de sisal tá mas antes eu vou fechar essas bordas para que a pessoa não veja o livro que tá dentro é assim que eles fazem nas livrarias dos Estados Unidos e outras partes do mundo também aqui no Brasil também como eu disse eles já estão aderindo essa ideia que é maravilhosa e pronta para você dar de presente para você mesmo claro que na capa eles colocam aí todo um lembrete todo um aviso do que tem no livro da falando sobre o livro sobre a história dele o nome tudo mais mas a capa você só vai ver mesmo quando você abre sabe e pronto eu passei o sisal agora eu vou dar um laço vou fazer um laço aí bem normalzinho e vou cortar essas pontas que tá em excesso e olha só que charme que já fica fica bem bonito não é mesmo se a sua mãe gosta de ler ela vai adorar essa ideia agora pessoal eu vou pegar outra folha de craft e vou dobrar no meio vou dobrar no meio e vou cortar cortei vou dobrar outra vez para fazer um cartão e prontinho agora com os corações que eu fiz do vinil eu vou colar e vou fazer deles como se fosse flores eu vou usar também o vinil verde esse daqui mas só uma tirinha mesmo eu vou usar para fazer os meus cabinhos olha só que vinil lindo gente tanto rosa quanto o verde eu tenho várias outras cores e vou fazer muitas coisas para vocês tá bom olha só é só você colocar aí os cabinhos das flores e também as folhinhas eu também fiz para colocar para ficar mais bonito você pode fazer flor tá eu fiz coração mas pode fazer florzinha e aí é só colar as folhas prontinho gente agora aqui do lado é só você escreveu uma mensagem bem linda para sua mãe e claro que craft e renda combinam muito pessoal então eu vou colar uma rendinha aqui embaixo para ficar mais bonito vou colar passar um pouquinho de cola instantânea e vou colar de um lado e do outro e olha só como já fica lindo e feito por você com todo carinho sua mãe vai gostar bem mais aqui na parte de cima também você pode colocar uma frase para ela agora é só só recortar o restinho para fazer o acabamento e prontinho gente agora é só colocar o cartão aí junto com o presentinho se você não quiser dar um livro para sua mãe você pode colocar qualquer outro presente uma caixa de chocolate uma caixa de maquiagem mas nesse estilo ficou bem bonito gostou da ideia então compartilha com os seus amigos e olha aí gente o resultado final eu espero muito que vocês tenham gostado aqui na descrição do vídeo nos comentários está o link da pente colo para vocês conhecer a empresa e todos os materiais que eles têm por lá inclusive esses que eu usei aqui em breve eu venho com outro vídeo vídeo diretamente da pente colo beijo a todos vocês e até o próximo vídeo